Em 2021, temos a influência da energia dos 5 no ano, com a energia dos 7 do mês de novembro e a energia 9 nos dias do portal 11 e 11. Nesse contexto, essas influências de fechamento de ciclo e de alma gêmea. Esse alinhamento dimensional nos traz muita prosperidade. É o momento de reconexão com a prosperidade. Então, vamos à meditação. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Visualize uma luz branca entrando pelos seus pés. Essa luz vai preenchendo seus pés, suas pernas, seu quadril, seu abdômen, seu tórax, seus braços, seu pescoço, sua cabeça. Agora você está preenchido de luz e você transborda essa luz. E essa luz ilumina toda a face da Terra. E todas as pessoas que entrarem em contato com essa luz serão abençoadas e ficarão felizes e iluminadas também. Sinta amor por todas as pessoas, sinta-se preenchido pelo amor. Faça agora o seu pedido e mentalize estas palavras. Sinta amor por todas as pessoas, sinta amor por todas as pessoas. Sinta amor por todas as pessoas, sinta amor por todas as pessoas, sinta amor por todas as pessoas. Sinta amor por todas as pessoas, sinta amor por todas as pessoas, sinta amor por todas as pessoas. Sinta amor por todas as pessoas, sinta amor por todas as pessoas, sinta amor por todas as pessoas. Sinta amor por todas as pessoas, sinta amor por todas as pessoas, sinta amor por todas as pessoas. Sinta amor por todas as pessoas, sinta amor por todas as pessoas, sinta amor por todas as pessoas. Sinta amor por todas as pessoas, sinta amor por todas as pessoas, sinta amor por todas as pessoas, sinta amor por todas as pessoas. Sinta amor por todas as pessoas, sinta amor por todas as pessoas, sinta amor por todas as pessoas, sinta amor por todas as pessoas. Sinta amor por todas as pessoas, sinta amor por todas as pessoas, sinta amor por todas as pessoas. Eu e Deus somos um. Um somos nós. Um somos nós. Eu e Deus somos um. 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 Um somos nós. Um somos nós. Eu e Deus somos um. Um somos nós. Um somos nós. Eu e Deus somos um. Um somos nós. Um somos nós. Eu e Deus somos nós. Um somos nós. Um somos nós. Eu e Deus somos nós. Eu e Deus somos nós. Eu e Deus. 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 Todos os dias. De todas as maneiras. Todos os dias. De todas as maneiras. Todos os dias. De todas as maneiras. Todos os dias. Estou cada vez. Estou cada vez. Todos os dias. De todas as maneiras. Estou cada vez. Estou cada vez. Todos os dias. Todos os dias. Estou cada vez. Estou cada vez. Estou cada vez. Me conecto. Me conecto com amor. Estou cada vez. Estou cada vez. Me conecto com amor. Estou cada vez. Me conecto. Me conecto com amor.